Qualquer informação pode ser traduzida em termos de Yang e Yin. Alan Watts o conceito de Yin e Yang está na base da filosofia taoísta. Faz muitas aparições na cultura popular e de consumo, representando coisas como equilíbrio e paz interior. Mas a profundidade do Yin e do Yang vai muito além disso. Quando realmente entendermos essa filosofia misteriosa, ela poderá mudar para sempre a nossa visão do universo. Este vídeo é uma tentativa de explicar o significado profundo de Yin e Yin. Yang A ideia por trás do Yin e do Yang é meio paradoxal. O preto e o branco representam duas forças opostas que também são complementares. Esta constante atração e repulsão mútua causa mudanças constantes, que se manifestam no que chamamos de universo. Fenômenos como vida e morte, inverno e verão, matéria e vazio são todos manifestações físicas de Yin e Yang. Yin e Yang podem ser traduzidos como luz escura ou negativo positivo e são frequentemente chamados de masculino versus feminino. Especialmente na antiga obra-prima escrita por Lao Tzu chamada Tão Tixing, podemos ver que ele fala sobre o feminino, ou a grande mãe, sendo a força misteriosa, receptiva e passiva representada pela parte preta do símbolo Yin e Yang, e o masculino, sendo a força ativa basicamente mais visível e proeminente, representada pela parte branca. Agora, isso não pretende ser sexista. A palavra feminino é uma forma de descrever as características de um oposto, enquanto o masculino descreve o outro. Homens e mulheres possuem características Yin e Yang, o que também foi observado pelo psicólogo suíço Cao Jung, que falou sobre o lado masculino inconsciente da mulher, o animus, e o lado feminino inconsciente do homem, a anima. Além disso, quando olhamos para o símbolo Yin e Yang, vemos um ponto preto na área branca e um ponto branco na área preta, representando a ideia de que tanto o feminino como o masculino carregam a semente um do outro. Então, quais são as diferenças entre Yin e Yang? E o que pode ser considerado Yin e o que pode ser considerado Yang? Antes de poder explicar isso, é importante observar que não existem absolutos. O que é Yin ou Yang realmente depende da situação. Aqui está o que Lao Tzu escreveu no capítulo 2 do Tão Tixing, Luz ser e o não ser produzem-se mutuamente. Difícil e fácil se complementam. Longo e curto se definem. Alto e baixo se opõem. A frente e a popa seguem uma a outra. Fim da citação. Cada exemplo dado contém um elemento Yin e Yang. Tanto o Yin quanto o Yang se complementam. Yin representa uma série de características que são, geralmente, de natureza passiva, vazia, baixa, fria e sombria. Coisas como passividade e vazio parecem ter pouco valor, mas na verdade abrigam um poder imenso, sobre o qual falarei em um minuto. Podemos descrever o Yang como elemento ativo e masculino, que é, geralmente, encontrado em coisas como luz, calor, altura, plenitude, agressividade e velocidade. Então, se olharmos os versos do Tão Tixing, podemos dizer que o longo é considerado Yang, enquanto o curto é considerado Yin. O ser é considerado Yang, enquanto o não ser é considerado Yin. Um não pode existir sem o outro, e se um é Yin ou Yang depende da relação entre os dois. Agora, embora a funcionalidade do Yang pareça óbvia, o valor do Yin é muitas vezes esquecido, mas contém grande poder. Um bom exemplo para mostrar esse poder é a funcionalidade de uma caneca. Os aspectos Yang da caneca são o material de que ela é feita, que provavelmente é um material duro e seco. Então, o que torna a caneca realmente útil? A resposta é, seu vazio. Sem vazio, uma caneca não pode conter líquidos. Se olharmos para o vazio desta forma, veremos que ele é uma parte vital de tudo o que fazemos. Sem o vazio do espaço que nos rodeia, não podemos socar ou arremessar uma bola de futebol. Sem vazio no som não podemos falar, pois precisamos de pausas para separar os tons. Não podemos entrar numa sala que não esteja vazia e sem o vasto espaço vazio do universo, o nosso sistema solar não funcionária. Outro aspecto do Yin é a sua passividade. A sociedade menospreza a passividade. É tudo uma questão de ser proativo, obter resultados, ir do ponto ao ponto B e agir em vez de parar. Por causa disso, geralmente não respeitamos o elemento passivo da vida. Isso é estranho, se pensarmos bem, já que a passividade é essencial para toda forma de realização. Veja o treinamento de força, por exemplo. Os músculos não são construídos na academia, eles são construídos na cama, no sofá e em qualquer situação em que não funcionem para que o curso da natureza possa reconstruir o tecido muscular para que fiquem mais fortes para a próxima sessão de levantamento de peso. Uma característica chave da receptividade Yin E pela sua receptividade, atrai Vemos esta dinâmica em toda a natureza, desde flores à espera de serem polinizadas por insectos, até uma bela mulher num bar que espera que um homem dê o primeiro passo e até um buraco negro que fica ali parado, sem estender a mão activamente, enquanto suas forças gravitacionais atraem tudo o que se aproxima. Lao Tzu também descreve o Yin como suave, ao compará-lo à água em relação à rocha dura, que é o aspecto Yang em relação à água. O Grand Canyon é a prova de que a água supera as dificuldades, sem esforço. Por outro lado, o Yin não está em lugar nenhum sem o Yang. O calor e a luz, por exemplo, são necessários à vida e o vazio só se torna útil quando há algo construído em torno dele. Além disso, uma flor só pode ser polinizada se os insetos se aproximarem dela ativamente e fizerem o que precisam. Mas se olharmos mais de perto, vemos que o aspecto masculino dentro de um determinado contexto, carrega sempre um aspecto feminino e vice-versa. A abelha, por exemplo, pode ser considerada Yang em relação à flor. Mas a própria abelha contém aspectos Yin e Yang, como vazio versus plenitude, defensiva versus ofensiva e passividade versus atividade. Mesmo quando olhamos cada componente da abelha separadamente, encontraremos um aspecto masculino e feminino, até chegarmos ao nível do átomo, no qual encontramos um núcleo carregado positivamente rodeado por elétrons carregados negativamente. O padrão Yin e Yang é a essência do código binário, que consiste apenas em O1 ou Io zeros. Como afirma o filósofo Alan Watts, poderíamos dizer que todas as nossas percepções, em toda a sua variedade e em todas as suas cores, são constituídas por um vasto composto de pequenos ou sim ou e pequenos ou nãos. Fim da citação. Olhando para a natureza complementar do Yin e do Yang, podemos dizer que tanto o feminino quanto o masculino se mantém sob controle. Quando um se torna dominante demais, o outro crescerá, até se tornar dominante, e então o outro lado crescerá. Um dos exemplos mais claros é a política, que vai da esquerda à direita, do conservador ao liberal, e assim por diante. Lao Tzu escreveu que nenhum movimento é possível se um movimento oposto não tiver ocorrido antes dele. Cito, se você quiser que algo retorne à fonte, você deve primeiro permitir que ele se espalhe. Se você deseja que algo enfraqueça, primeiro você deve permitir que ele se torne forte. Se você deseja que algo seja removido, primeiro você deve permitir que floresça. Se você deseja possuir algo, primeiro deve doá-lo. Fim da citação Assim, poderíamos dizer que tudo é uma manifestação complementar ou, talvez, uma dança entre o masculino e o feminino. Yin e Yang complementam-se, criam-se, apoiam-se, regulam-se e transformam-se. Vemos este último quando um homem e uma mulher se reproduzem e, ao fundir o feminino e o masculino, é criada uma criança que, novamente, consiste em inúmeros yins e yangs. Yin e yang estão em toda parte, e em cada objeto, cada organismo vivo, cada célula e cada componente pode ser infinitamente dividido em masculino e feminino. A não-ação ou ação sem esforço, também chamada de uvei pelos taoístas, é uma prática que na verdade colhe o poder do yin e do yang. O truque é o saber o quando agir e quando não agir, para que nossas ações não sejam extenuantes, mas sim em um estado de fluxo. Assim, ao abraçar o yin nos tornamos mais receptivos ao curso natural do universo. Em muitos casos, não há necessidade de agir. Um vendedor excessivamente entusiasmado assusta clientes em potencial, e uma namorada excessivamente pegajosa assusta o homem com quem ela está se relacionando. Muitos problemas se resolvem sozinhos. Além disso, agir muitas vezes só piora a situação. Ao recuar, entramos em um estado yin. A chave é saber quando recuar e quando não recuar. Muita passividade pode ser tão ruim quanto pouca. Não importa o que você faça, sempre haverá um lado escuro e um lado claro em tudo. Sua comida só tem um sabor delicioso porque você já experimentou algo nojento no passado. Você só é bonito porque outra pessoa é feia. Você só é rico porque outras pessoas são pobres. Portanto, você precisa da comida nojenta para desfrutar da comida boa, precisa de gente feia para ser bonito e precisa dos pobres para ser rico. Porque sem os opostos, não há nada que sustente a sua posição na hierarquia. Com o conhecimento inestimável de que não pode haver um sem o outro, talvez queiramos ser mais gratos àquele colega de trabalho desagradável, àquele cara que nos interrompe no trânsito, àquelas pessoas bárbaras em outros países com culturas e crenças diferentes e àquela droga revendedor na esquina da rua. Porque graças a eles podemos nos olhar no espelho e dizer, sou uma pessoa tão boa. Obrigado por assistir.